E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um vídeo muito especial, que é comemorando 50 mil inscritos. Sempre que tem uma marca especial como essa, eu faço um vídeo agradecendo a todos os inscritos. Então gostaria de agradecer a todos vocês inscritos que ajudaram o canal a crescer, a chegar nesse patamar. E realmente muito obrigado. Como sempre, eu faço um vídeo especial com alguma coisa, com concurso, com sorteio. Normalmente é sorteio, mas eu já fiz um concurso, alguns de vocês devem lembrar. Era um concurso que o cara tinha que fazer um vídeo falando porque ele é um youtuber e colocar como vídeo resposta no meu vídeo. E os melhores vídeos iriam ter um destaque no meu canal, os melhores canais iriam ter destaque no meu canal. Enfim, foi um concurso bacana e resolvi trazer o segundo concurso do canal. Tá ok? Naquela vez, todo mundo pode participar. Dessa vez também a maioria vai poder participar. Vão ter três categorias. A primeira categoria é sobre design. Então se você tem um canal aí de design, que você faz speed arts, que você faz tutoriais, enfim, você vai poder participar. A segunda categoria é a categoria gamer. Se você tem um canal aí de games, que você traz gameplays comentados, etc. E a terceira categoria é para quem é vlogueiro, tá? Para quem tem canal aí de vlog. Então essas três categorias vão poder participar. Tá ok? Como é que funciona? Presta atenção aí para depois não ficar perguntando aí nos comentários, tá? Se você é um designer, né? Se você tem um canal de design, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma speed art, tá? Criando uma capa para canal do YouTube, tá? Se você não sabe como é que faz uma capa para o canal do YouTube, ou se você não tem o arquivo lá para criar a capa, vai no meu canal ali na página inicial, que tem dois vídeos lá ensinando como é que faz, tá? Ou para você baixar o arquivo lá para criar. Então você vai criar uma capa da forma que você quiser. Você pode colocar uma imagem de um jogo, você pode colocar uma imagem de um artista de banda, sei lá, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Enfim, não importa o que você vai fazer. E depois você vai colocar esse vídeo, né? Com essa speed art como resposta nesse meu vídeo, tá? Então você vai clicar ali em criar comentário, colocar um comentário. Embaixo tem lá, criar vídeo resposta, né? Eu não lembro como é que está escrito, mas é mandar vídeo resposta. É um negócio assim, eu sei que está escrito vídeo resposta lá, tá? Então você faz speed art e manda como vídeo resposta para mim. Outra coisa, a imagem final, né? Que vai ser a capa final, o que você faz? Você coloca o link dessa imagem na descrição do seu vídeo, tá? Você hospeda essa imagem em algum lugar, em algum site, e coloca na descrição do seu vídeo, tá? Essa categoria foi a mais complicada de explicar porque tem mais detalhes. Então você tem que fazer speed art, você tem que colocar o link da imagem na descrição do seu vídeo, a imagem final da capa, e mandar como vídeo resposta para mim, tá ok? Então, essa é a categoria design. A segunda categoria, que é a categoria gamer, é mais simples, tá? Você faz um vídeo, né? Pode ser com gameplay passando, né? De preferência. E você vai falar por que você é um gamer, tá? Por que você gosta de jogar, por que você resolveu trazer esses vídeos para o YouTube, né? Com gameplays comentados. Enfim, você vai explicar, vai falar por que você é um gamer, ok? O motivo de você ser um gamer. Maravilha, muito simples, só isso. Aí você vem aqui nesse meu vídeo e manda esse vídeo aí como vídeo resposta, ok? Então clica lá, criar um vídeo resposta e já era. A terceira categoria, também mesmo esquema da categoria gamer, né? No caso, a terceira categoria é a categoria vlog. Então você vai fazer um vlog, é claro. É, mostrando sua cara, falando por que você é um vlogueiro, por que você decidiu ser um vlogueiro. Nossa, enrolei toda a língua. Um vlogueiro, por que você gosta de fazer esse tipo de vídeo. Enfim, fala o motivo e depois vem aqui no meu vídeo e coloca como vídeo resposta, tá ok? É bom colocar no título do vídeo lá, concurso Tecnodia. Para eu saber realmente que esse vídeo é um vídeo para participar do concurso. Ou pode ser no título ou pode ser na descrição, né? Enfim, aí fica a seu critério. A data para entregar esse vídeo, né? Para colocar como vídeo resposta, é até dia 12 de abril. Tá? Então eu estou postando esse vídeo no dia 5. No dia 12 é o prazo máximo para você enviar esse vídeo como resposta. Tá ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um post lá no meu site. Com uma enquete. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5 melhores vídeos da categoria design. Vou pegar os 5 melhores vídeos da categoria gamer. Eu vou pegar os 5 melhores vídeos da categoria vlog. E eu vou criar uma enquete lá para cada categoria. Com os 5 melhores vídeos, tá? Que eu escolher, tá? Eu vou escolher os 5 melhores vídeos de cada categoria. Aí o povo, né? O público lá do site. Eu vou divulgar também no Twitter, no Facebook, no YouTube. Para eles votarem. Então o cara vai lá no site. Vai escolher qual é o melhor vídeo para ele. Da categoria design. Vai escolher qual é o melhor vídeo para ele. Da categoria gamer. E da categoria vlog, tá? Para as pessoas não dizerem que eu sou injusto. Falar, ah, você escolheu esse porque, sei lá, é seu amigo. Não. Quem vai escolher é o povo, tá? As pessoas que vão escolher. Aí o que vai acontecer? Os caras que ganharem, né? Dessas 3 categorias, né? Vai ser um vencedor de cada categoria. Vai ter um post lá, em destaque, no site. Lá no tecnodia.com.br Tá? O site tem mais de 140 mil acessos por mês. Então vai ser bacana Para o seu canal. Vai te ajudar querendo ou não. Tá? Você vai ser o vencedor do concurso. Vai te dar algum status. Com certeza. Tá ok? Então é muito simples. Vou resumir aqui. São 3 categorias. Categoria design. Categoria gamer. Categoria vlog. Tá? Se você é designer. Faz uma speed art. Criando uma capa. Não importa o que você vai colocar nessa capa. Exporta essa imagem. E faz o upload do seu vídeo. E na descrição do vídeo. Coloca o link da imagem. Depois vem aqui no meu vídeo. E manda ele como vídeo resposta. Categoria gamer. Faz um vídeo falando por que você é gamer. Depois vem aqui e manda um vídeo resposta. Categoria vlog. Faz um vídeo falando por que você é vlogueiro. E vem aqui e manda como resposta. Tá? Muito simples. E acredito que vai ser legal esse concurso. Vai dar pra ver aí muitos canais novos. Diferentes. Ver como é que é o potencial da galera. A criatividade. Ok. Bom. Eu tô fazendo isso aqui. Em agradecimento. A todos os inscritos. Tá? Eu não precisaria estar fazendo isso. Porque vai dar um trabalho. Criando ou não. Vou ter que ver todos os vídeos. Vou ter que analisar. Vou ter que escolher qual que eu achei melhor. Vou ter que criar o post com as enquetes. Vou ter que divulgar. Vai dar um trabalho violento. Mas eu acho que é justo fazer isso. Já que as pessoas me ajudaram. Vamos dizer assim. Vou ajudar elas também. Ok. Bom. Espero que vocês tenham curtido esse concurso. Tá? Eu agradeço a todos. Que assistiram esse vídeo. Que ajudaram o canal. Bom. Eu fico por aqui. Chega de falar. E fico na guarda aí dos vídeos. Ok. Um grande abraço a todos. E valeu. E valeu.